Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala irá hoje vir trazer novidades pra vocês, gente, do maior fabricante de moda jeans pra vocês. Moda jeans premium, tá? E hoje, claro, eu já vou aparecendo por aqui porque eu tô simplesmente vestida da Uriandine, gente. Gente, é um fabricante aqui de jeans, tá? Tanto é moda evangélica como também moda contemporânea e olha só a perfeição, minha gente, dessa saia que eu tô vestida hoje com o bolsinho cargo na lateral e, minha gente, com aquele preço que só a Uriandine tem, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui das novidades, né? Enviam pra todo o Brasil, viu, gente? Nas excursões, transportadora, correio, de todas as formas. Então vamos mostrar aqui, além de eu estar já vestida de Uriandine, né? Pra vocês verem como veste divinamente bem. Eu vou mostrar um pouco dos modelinhos e a gente, né, vai caprichar aqui, né? Davi, você já tá aqui. Eu já tô aqui na área já. Voltou de férias, né, amigo? Voltamos de férias a todo vapor com a gente que dá daí pra você e nosso cliente aí. Estamos aqui já pronto pra começar. É isso aí, minha gente. Vocês chegaram com toda a força, né, minha gente, com esse verão. Porque, gente, a coleção tá tão linda. Quando eu cheguei, é que peça tão linda essa saia. Então bora vestir pra o pessoal ver. E ela tá vestida com a saia cargo, com a fenda na frente perfeita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Fala aí dos detalhes, Davidson. Uma fenda aí, ó, que tá muito em alta aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso. A abertura aqui, ó. Bolso cargo na lateral, que está muito em alta agora. Olha aí, minha gente. Esse ano agora vai ter o ano todinho. Ela tem bolso tanto na frente quanto também atrás, viu, minha gente? E ela tem que numeração, Davidson? Ela é do 38 ao 44. Do 38 até o 44. 100% algodão e o melhor, 60 reais apenas. Gente, 60 reais. E a gente vai mostrar muito mais modelinhos aqui da Uriandins, tá? Que tem muita variedade que chegou. Mas deixa eu mostrar pra vocês o contato, né? Eu acho que o pessoal ficou mais ou menos uma semana, né? Ele tava me explicando aqui, porque teve um probleminha aí no WhatsApp, não foi, Davidson? Deixa eu focar aqui pro pessoal. Eles tiveram um probleminha, mas já resolveu, viu, minha gente? Então, quem não tava conseguindo falar na Uriandins... Aí, segura aqui, Davidson, não tá querendo focar. Eu acho que é isso, gente. Olha pra isso. Agora sim. Aí, esse número, DDD 81-992-12-8520. Gente, esse é o número, tá? Tô falando pra facilitar aí pra vocês, que o número ficou pequenininho, mas dá pra vocês ver, tá? Aí, esse aqui é o endereço, que é no setor vermelho, bloco 5, loja 12. Gente, não sei porquê, hoje não tá querendo focar. Mas tudo bem, deu pra vocês entenderem. Do lado de... Cesar, bijuteria, próximo ao dormitório, durma bem. Bloco vermelho, setor... Bloco 5, loja 12, setor... Aliás, isso. Bloco 5, setor vermelho, loja 12. Falei o contrário. Bora lá. Vamos começar pela essaia aqui, que é a nossa queridinha, no momento, entendeu? Aqui, ó. Saia midi, como vocês estão vendo aqui. Botão, todos os botões cobertos. Bolso na lateral aqui, ó. Detalhe cargo, como esse que eu tô falando, como eu tô usando. 50 reais apenas. Gente, essa saia, ela tá tão perfeita. Eu não tinha nem visto essa quando eu peguei essa, porque essa aqui também tá muito linda. Todas as duas. Essa aqui, pra quem não gosta do longo, gente, essa midi, ela tá perfeita, tá? Ela tem os botões todo, né? Coberto. Todo coberto com o próprio tecido do jeans. Ele é 100%, como o Davis falou. E 50 reais, tamanho do P até o... Do 38 ao 44. Nós estamos mudando as saias, era do P ao GG. Certo. Falta só, e a P vai choqueir aí. As saias nós estamos fazendo do 38 ao 44. Ah, tá. Agora ficou mais fácil, né, Neves? A saia vai ficar melhor dessa forma. Vai ser numeração. E qualquer coisa, você pode comentar aí no vídeo aí, ou falar conosco, dando sempre o feedback. Ó, faz tamanho tal, faz tal, que a gente vai se adaptando a você aí, nosso cliente aí, né? Certo. Gente, lembrando que eu deixo o número na descrição. Se você não conseguiu ver direito aí na imagem, não sei porque eu não tava querendo focar bem, mas eu vou deixar o link na descrição do WhatsApp e do Instagram deles. Pra quem não sabe, a Uriandins é a antiga Raimic Jeans, né? Então, pra quem ainda tá meio perdido, acho que eu não entendi, não era a Raimic, né? Então, pra você aí que ficou meio perdido, eles mudaram de marca, né? Patentearam essa marca, né, isso? Essa marca agora já está patenteada, devido a isso, teve que ocorrer a... A mudança de nome, de marca, tá, gente? Até pra pronúncia, Uriandins. Bem fácil, né? Bem fácil. Então, ó, tem esse outro modelo que também é novidade aqui na Uriandins. Super linda, gente. 100%, rodadinha aqui, ó. Muito perfeito. Godet, né, como as pessoas falam. 50 reais também, apenas. Linda, pessoal, muito perfeita. Tem essa outra aqui, que já é maiorzinho um pouquinho, como vocês estão vendo. Tem do 38 ao 44, ou do P.L.G.G., que tem delas que ainda tá do P.L.G.G., 60 reais apenas essa saia. Como vocês estão vendo aqui, ó, duas marias, né? 100% algodão. E ele é aquele modelinho mais sereia, né, Deus? Isso. Muito bonito mesmo, viu, minha gente? Tem essa aqui, que é a rodada, que é a estouro do momento. Olha a quantidade de pano dela, bem rodadinha ela. Toda com a abertura aqui na frente, ó, do P.L.G. Eles antes tinham desse mesmo modelinho, com aquele tecido mais molinho. Mais molinho. Tá faltando ela por conta que tá saindo e vendendo. É uma rodadinha. Eu vou mostrar até uma jardineira, assim, na vitrine que tem nesse estilo dela aí. Sim. E vende bacana também. Perfeito. É um jeans, olha, caimento, assim, bem legal aqui, ó. Minha gente, sem contar que esse lavagem desse jeans, é um jeans que não desbota. Você sabe que não vai ter aquele problema com o seu cliente mais exigente. Com certeza, você que tá aí, que não sabe quem investir, achou a loja certa. Você vai ter lucro aí de 100% garantido com produto de qualidade. Exatamente. Porque esse preço é tudo preço atacado. Essa é a que a gente tava, né, que eu tô com ela, gente. Olha como ela é linda. Lindiza, gente. Com o bocinho aqui funcional, como vocês estão vendo. Na frente. Com o bocinho na lateral, uma fendazinha aqui, como vocês estão vendo aqui. Essa saia tá perfeita. Vai comentando aí, vai dando os feedback aí a nós aí. Olha, faz essa aqui preta, faz essa aqui e tal. A gente vai se adaptando a você aí, nosso cliente aí. E se vocês já gostaram desse modelinho que eu tô com eles, já falam. Eu quero daquele modelinho que aí irá altar, que todo mundo já sabe qual é, viu, gente? Tá bem fácil. Temos essa aqui, ó, que é a Três Maria. Aqui, ó. Toda aberta aqui na frente, ó. Três Maria, tem uma aberturazinha aqui na frente também. Olha. Muito bonita também. E o bom que botões, dá pra você desobotuar mais e deixar uma fenda maior. Exatamente. Tá aqui, né? Ela não tá atacada, você vai e desataca aqui, ó. E deixa a fenda do tamanho que você quiser, viu, minha gente? E deixa a fenda do tamanho que você quiser. Eita, eu quero até aqui, ó. Exatamente. Quando você botar aqui, ó, já vai ficar a fenda maior. Exatamente, gente. Mas é você queira. Exatamente. Temos essa aqui também, com o bolsinho aqui na frente, com o zipzinho aqui. Sessenta reais apenas também, no cem por cento ao lugar também. Super linda, gente, esse detalhe de bolsinho na frente, tá? Ó, e tem esse outro modelo. Essa saia aqui também, que é estilo sereiazinha aqui, ó. Essa aqui já é com aica. Sessenta reais também. Eu tenho dela ainda. Eu vou até fazendo reposição ali. Como vocês estão vendo ali, ali tem mais modelos de vestido. Tem mais de cento e cinquenta modelos de vestido. Temos macacão, macaquito. Vestido, aquele que tá na foto da capa aí, como vocês estão vendo. Jardineiras, né? Calças, conjuntos. Vamos olhar ali, ó. Temos aqui, ó, esse vestido aqui, ó. Esse outro, a jardineira ali. Olha, gente, só pra vocês. Aqui fica mostrando um pouco o vidro, gente. Mas, ó. Mas dá pra vocês verem um pouquinho dos modelos que tá aqui. Cada um mais lindo. Tá vendo? Macacão. Essa daqui, ó. É aquela longona que a gente fez que tem a saia longona. Acho que dá pra ver aí, ó. Essa é a jardineira, né? A jardineira. Aí temos, ó, macaquito. De cinquenta reais apenas, com cinto, com bolsinho aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Temos esse outro macaquito com manguinha aqui. Com bolsinho funcional aqui, ó. Com cinto também. Esse modelo de macaquinho fica quanto? Cinquenta reais. E os vestidos assim curtos? Sessenta reais. Sessenta reais. Esse aqui é novidade. Olha, babadozinho que tá em alta agora. Outra coisa. Com lycra. Você ia até botar você pra vestir um desse aqui, ó. Novidade desse vestido aqui, ó. Lindo, né, gente? Com uma lycra muito boa. Sessenta reais apenas desse vestido. Sessenta reais. Com a manguinha aqui, ó. E o acabamento daqui deles são incríveis, viu, minha gente? Tanto de qualquer modelo que vocês pegarem, né, Davidson? É perfeito. Isso também. Temos esse outro aqui, ó. Com bolsinho funcional aqui, ó. Com lycra também. Aqui, ó. Aham. Com lycra. Uma lycra muito boa. Perfeito. Temos aqui também, ó. Macacão. Aqui, ó. Com bolsinho funcional aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Manguinha de elastos e matéria. Sessenta reais apenas. Ó, como a gente falou, tem um e tem conjuntos. Tem vestido. Mais conjuntos aqui também. Esse aqui você tem um dele. Eu tenho um dele. E eu já fiz story pra o Instagram, né? Pra quem não me acompanha lá no Instagram, gente. Acompanha, porque lá também, às vezes, eu vou postando algum provador ou alguns fabricantes também lá. Então, é bom vocês me seguirem tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu fiz o provador desse vestido. Ficou perfeito, Davidson. E essa aqui eu vendo só a saia. E só a saia. E só o próprio. Exatamente. O conjunto. Fica 80 reais o conjunto. E você pode vender só o próprio ou só a saia. Claro. Também vendo só a saia aqui. Com certeza, minha gente. Temos esse outro vestido aqui, que é mira aqui, ó. Centro cento. Regatezinha aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha a qualidade desse jeans, minha gente. Aí, no caso, compra o quanto? Esse aqui fica por 70 reais. 70. Gente, você no mínimo vende um vestido desse por 180 reais aí no varejo. Sério mesmo. Tem esse outro aqui, que é a blusinha com a calça. A calça aqui com o bolso de bolso de balco. É lá. Tanto vendo só a calça você e a blusa. Você é que sabe o que é que você quer fazer aí. Entendeu? Vamos. Perfeito. Gente, olha. Como a gente quis mostrar um pouquinho. Porque, como a Davidson falou, tem mais de 250 modelos. 250 modelos é muita variedade. Então, assim, falem com a Uriam. Eles voltaram com tudo agora, né? Pra esse ano 2024. Parceria já de muitos anos, viu? Minha gente, confiança total aqui pra vocês comprarem, sem nenhum medo. 10 peças tá enviando nas excursões, correio, transportador, aéreo, de todas as formas. Então, aproveita. Porque é jeans aí que você vai vender na sua loja de shopping, viu? Que eu tô falando, né, Davidson? E assim, nós temos modelos atemporais. Entendeu? Tanto faz pra agora. Já estamos preparando a coleção Inverno, que tá vindo aí. Um pipoco pra vocês. E lembrando, nós temos também lá linho, peças conjunto de linho, macaquito de linho e saia daquele estilo cargo. Sim, desses assim. De linho também. E lembrando, é um linho primal. É um linho que não, ele não faz aquele... As bolinhas. As bolinhas. O pessoal pensa que é aquele linho que fica naquela sensação ruim na pele. É um linho macio, um linho de qualidade, que a gente preza muito isso aí. Produto pra vender de qualidade pra você, nosso cliente aí. Perfeito. E nós não queremos vender com vocês só uma vez. É uma parceria. Exatamente. É um investimento que você tá fazendo conosco e vai ter um retorno. Perfeito, gente. Então, falem, né, com a Uriam. Vocês vão falar ou com o Denis ou com o Thaís. Thaís, que é os dois vendedores. Pode falar com ele lá. Chame lá que ele vai mandar o link do nosso catálogo. Perfeito. Com os preços tudo ainda atacados. Enviu aí. E lá, eu já falo, a partir de 10 peças. Enviamos pra todo o Brasil. A gente tá esperando o quê? É isso aí, gente. Né, pra Uriam jeans? Não esqueçam de falar que veio através do canal, tá, gente? Ajuda pra mim trazer as novidades aqui quando chegar pra vocês. E também, se inscrevam se não for inscrito. Deixa seu like. Façam seu pedido aí na Uriam. Eu indico pra vocês de olhos fechados. Então, quero agradecer aí como, né, mais uma vez, mais um ano aí de parceria com a Uriam, né, gente? Só bênção, graças a Deus. E eu tenho o maior prazer de fazer a divulgação deles, porque são peças que valem mais muito a pena. Eu tenho, eu uso as peças da Uriam e que toda vez que eu uso, eu só recebo elogio. E eu tenho certeza que vocês vão vender demais. Não é isso aí? Estamos à disposição. Então, é isso. Brigadinha, né? Isso, tchauzinho, gente. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.